As vezes me pergunto Se você vai voar E vai ser minha Vai me amar São tantas coisas lindas Que eu tento me lembrar Mas só me lembro de você Vento que me toca Deste lindo amanhecer Me lembrar Momentos lindos Só eu e você Mas só me lembro de você Vento que me toca Deste lindo amanhecer Me lembrar Momentos lindos Só eu e você Momentos lindos Só eu e você Teste lindo amanhecer 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 Teste lindo amanhecer